Vim conversar hoje com vocês aqui um pouco sobre inovação. Eu trabalho numa empresa que tem no seu DNA inovação, mas nem sempre foi assim. No passado, a gente tinha, vamos dizer assim, uma carência de processos por inovação. Principalmente falando de 5, 10 anos atrás, quando eu cheguei na companhia. E aí quando uma empresa tem carência de processo na inovação, essas coisas estão muito ligadas, é sobre isso que a gente vem falar hoje. A frase que eu mais escutava quando cheguei na companhia, e vocês também devem ter escutado, é você precisa pensar fora da caixa. Pensa fora da caixa que você vai encontrar um meio de inovar e de criar alguma coisa nova, e isso vai ser, de alguma maneira, vai ser bom para a empresa. Mas eu percebi que ao longo dessa jornada, sem processo a gente não consegue inovar. É preciso ter um processo estabelecido, é preciso que as pessoas entendam que existe um processo para que essa inovação aconteça. experiência. Muito na busca, hoje, a gente está buscando, o consumidor demanda uma experiência. As pessoas não querem mais comprar só um produto, contratar um serviço. Elas estão buscando uma experiência memorável, uma coisa única. E sem processo é praticamente impossível você estabelecer isso dentro da sua empresa como diferencial. Então passa por toda uma jornada, passa por toda uma experimentação, tem uma série de requisitos que você precisa observar para que essa experiência seja entregue na sua plenitude. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E é complexo, de verdade. É complexo porque envolve toda uma cadeia, passa por toda, permeia toda a sua empresa. Eu trouxe aqui o exemplo da minha empresa, onde a gente pensa nos clientes, pensa nos nossos fornecedores, pensa nas nossas estruturas de custo. É isso que é olhar o processo, revisitar toda essa jornada e realmente trazer, implementar, através de um canvas aqui, que eu trouxe como outro exemplo. Esse exemplo é um exemplo da Nespresso, que talvez todos conheçam aqui com muita profundidade. Mas é olhar desde a fabricação do café, desde a constituição das máquinas de café, dos produtores de café, das atividades-chave para que o café seja preparado, da oferta de valor, do relacionamento, enfim. Até chegar na receita de verdade que esse produto vai levar. Então, é sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje. Eu vim conversar hoje sobre ferramentas de processo para que a gente chegue, enfim, na inovação. E aí, certamente, vocês conhecem o Design Think muito bem, né? O Design Think é um conjunto de ferramentas, é uma caixa de ferramentas para quem quer inovar, muito utilizada por design de produtos e hoje o mercado já consome isso de maneira consolidada. E aí eu destaquei três ferramentas aqui para a gente conversar um pouco mais. e a gente vai entrar em cada uma delas, né? Começando pela empatia, né? O que é empatia? Empatia é conhecer profundamente o seu cliente. Mas é mais do que conhecer o seu cliente através de pesquisas, de números frios, né? Muitas vezes, numa pesquisa, o cliente não verbaliza exatamente o que ele acredita. Ele pode fugir através de uma resposta politicamente correta, né? Ele pode manifestar, verbalizar que ele faz, realiza determinada ação e, na verdade, ele faz outra e nem percebe. Então, a empatia, ela nada mais é do que você sair a campo, sair do escritório e conversar e observar o cliente. Eu trouxe aqui um exemplo, provavelmente na família de vocês tem alguém que usa uma caixinha de remédios como essa, né? É uma caixinha que é bem difundida, ela já existe há muitos anos, que é uma caixinha que organiza ali os medicamentos que você precisa tomar e mais ou menos ali na parte da manhã, na parte da tarde, os dias da semana, etc e tal. Teve um cara que olhou para esse equipamento e falou assim, cara, tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso, tem que ter um jeito mais, vamos dizer assim, uma experiência mais fluida de se fazer isso. Esse cara, ele se chama T.J. Parker e ele inventou essa empresa que se chama PillPack. A empresa dele nada mais é, a empresa dele desenvolve essas caixinhas que vocês estão vendo aqui de plástico e ele organiza dentro dessa caixinha uma fita que junta todos os remédios que você precisa tomar com o dia e a hora marcada. Agora vocês imaginem a complexidade que é desenvolver uma caixinha dessa. Cada consumidor demanda uma caixinha diferente, uma caixinha nunca vai ser igual a outra. Então é um desenvolvimento extremamente complexo. E ele mesmo verbalizou isso, né? Ele disse que enfrentou diversas complexidades, diversas dificuldades para levar para o consumidor uma simplicidade, uma experiência fluida. Então acho que esse aqui é o primeiro aprendizado, é que para tornar um processo fluido para o cliente, para entregar uma experiência única, dá muito trabalho no back-office. Isso é muito natural. Outra citação que eu gosto muito de Henry Ford é que quando a gente pergunta para as pessoas o que elas gostariam de ter, normalmente as pessoas respondem para a gente alguma coisa que ela imagina que possa existir. Mas ela não verbaliza alguma coisa que ela nunca imaginou que poderia existir. Acho que um caso recente aqui, como exemplo, é o iPad. Quem diria antes da existência do iPad que precisaria de um iPad? Um troço que não é nem um notebook e nem um telefone. As pessoas não falam que gostariam de ter um produto que elas não imaginam. E a Apple, Steve Jobs, desenvolveu o iPad. O iPad hoje, grande parte da população tem o domínio do iPad. E a mesma coisa, o Henry Ford salientou aqui. Se ele tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam nessa década aqui, certamente elas teriam dito um cavalo mais rápido e não um carro. Então esse é um ponto de atenção para a gente ter. O segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês é o ponto da jornada do consumidor. Esse ponto aqui é muito importante. Antes da gente entregar uma experiência, um produto que o consumidor vai identificar como alguma coisa memorável, que ele nunca mais vai esquecer, é fundamental que a gente observe a jornada desse consumidor. Esse caso aqui que eu trago para vocês como exemplo é o caso de uma empresa que contratou, queria desenvolver um vagão, era um projeto de um vagão novo, um vagão com um design diferente, com uma experiência sensorial diferente. Mas essa empresa teve o cuidado de olhar toda a jornada do consumidor. Como é que ele chega no vagão? Primeiro ele toma conhecimento da viagem, ele planeja essa viagem, ele inicia a viagem, ele entra de fato no site ou propriamente no balcão para comprar, compra essa passagem, ele espera, ele embarca, ele viaja, ele chega e ele continua a jornada dele. Então a partir desse passo a passo foi possível desenvolver um projeto de vagão que atendesse essa necessidade aqui, de um consumidor que eventualmente estaria mais cansado, um consumidor que de repente queria ter um ambiente mais agradável, com uma sonorização, com uma cor que realmente desse para ele, entregasse para ele uma tranquilidade, uma sensação de descanso. Então jornada é fundamental olhar. E aí quando você avança nessa questão da jornada, você começa a trazer aqui, a pimentar um pouco essa análise. E aí você consegue fazer isso num âmbito bidimensional, onde você olha realmente a jornada, e nesse caso aqui a jornada de um paciente no hospital, e ali você acessa o atendimento, é admitido até a hora de ir embora, mas você coloca ali as suas intenções universais, os seus objetivos estratégicos, que nesse caso aqui era valorizar o tempo, respeitar as necessidades do paciente, enfim, você consegue observar nesse quadro exatamente o ponto que você precisa atuar para que você entregue a experiência memorável, de acordo com os seus objetivos estratégicos, para o consumidor, e você atua ali cirurgicamente no ponto que você precisa evoluir. Um ponto importante também da gente pensar, é pensar como o consumidor pensa. Quando a gente está vendendo um produto, está vendendo um serviço, a gente tem a tendência em pensar em substantivos e não em verbos. E o consumidor tem um mindset totalmente contrário a isso. O consumidor justamente pensa no verbo. Então esse caso aqui, por exemplo, de alguém que está demandando comprar uma tinta, na verdade as pessoas estão ali buscando decidir a hora de repintar a sua casa, a sua sala, planejar esse serviço, escolher entre pintar e contratar pintores. Percebam que o verbo está presente o tempo todo. Eu destaquei ali comprar tintas e acessórios. Então assim, as pessoas pensam no verbo e não no substantivo. Então é muito importante pensar como o consumidor pensa e não só com a cabeça de quem quer vender. É importante esse ponto também. E a terceira parte, não menos importante, é você fazer parte da economia de experiência. Quando você consegue permear toda a cadeia de produção, você consegue capturar um valor para a sua empresa muito maior. Aqui o exemplo é do café. O café é uma commodity. Qualquer um vende café, qualquer um pode comercializar café. E aí os que não são especialistas em café não conseguem exatamente tirar a diferença entre um grão e outro. Mas a verdade é que quando você avança da commodity para o produto, você já consegue capturar um valor maior. Vendendo ali um produto embalado, alguma coisa do tipo. Quando você avança para o serviço, você captura um valor ainda maior de uma margem que está aliada ao produto e mais o serviço que você está prestando. E o ápice aqui dessa operação é quando realmente você consegue transformar esse produto em uma experiência. Porque você realmente criou um produto único. E percebam o salto de um produto que era commodity para um produto que vira exatamente uma experiência. E aí é que entra o case que eu vim compartilhar da minha empresa, porque a minha empresa é exatamente isso. A minha empresa vende um produto que é uma commodity. Gasolina, a pessoa que compra não vê. É um produto que cheira mal. É um produto que é custo para as pessoas. Ninguém quer perder tempo parando num posto para abastecer. Então tudo isso junto é a minha empresa, é o lugar onde eu trabalho. Mas a gente não se desanima, porque a nossa visão é que a nossa empresa é uma empresa que facilita a mobilidade do cliente. E aqui agora quando eu entrar nos nossos cases aqui de inovação, vocês vão perceber exatamente isso. Não importa a energia que vai movimentar o carro no futuro. Não importa que tipo de serviço as pessoas vão precisar quando estão se deslocando do ponto A para o ponto B. E não importa qual é o meio de locomoção que elas vão utilizar. O posto Ipiranga sempre vai ser a solução de mobilidade dessas pessoas. E aí a estrutura da apresentação, quando a gente fala aqui em inovação, sempre orientada a esses processos aqui que a gente conversou. Então a gente olha uma oportunidade, e aqui a oportunidade era como eu consigo reduzir o tempo de abastecimento e ao mesmo tempo oferecer um benefício de forma simples, de forma inovadora para o consumidor. E a partir dessa demanda, a gente desenvolveu um aplicativo chamado Abastece Aí. Quem não tem, eu convido a baixar. É um aplicativo fantástico. Que além de você abastecer muito rápido, você realizar o pagamento fica totalmente à sua disposição. Você praticamente faz isso de maneira automática. E ainda recebe desconto no combustível por estar pagando com o aplicativo. Então foi a maneira que a gente encontrou de dar ao consumidor agilidade e dar ao consumidor o tempo, que é um ativo muito importante hoje. Outra inovação importante para a gente, o brasileiro não vê muito as coisas. Às vezes a gente está em um lugar, a gente não sabe onde é que é o toalete, a gente tem uma placa na nossa frente, mas a gente prefere perguntar ao segurança do shopping, onde é que fica o toalete. O brasileiro, então, ele não é bom de ver as coisas. E a gente tinha uma dificuldade aqui, que era de comunicar as pessoas que estavam passando em frente aos nossos postos, de maneira também inovadora, de maneira rápida, de maneira que as pessoas prendessem a atenção das pessoas. E a gente, então, substituiu todas as faixas de lona que a gente tinha por faixas de LED. E a gente controla isso através do ambiente interno, apertando um botão lá dentro da nossa área, a gente consegue trocar essa comunicação. Outra evolução, outra inovação, a gente colocou beacons nos postos, o beacon é um aparelhinho que a gente, desse tamaninho, como está aparecendo ali, e que ele se comunica via Bluetooth, e a gente tem vários aplicativos instalados, hoje as pessoas, muitos dos nossos clientes já têm aplicativos nossos, e a gente consegue, então, fazer uma oferta ali, avisar esse consumidor que hoje tem uma oferta especial para ele dentro do posto Ipiranga. Como eu falei para vocês, não importa qual é a energia, então, a gente já está instalando nos nossos postos, recarga, ambientes de recarga elétrica de veículos, isso aqui ainda é um projeto piloto, incipiente, mas a gente já está olhando para esse mercado como alguma coisa que, muito para frente, muito no futuro, não é para agora, isso aqui daria uma outra palestra, mas não é para agora que isso vai acontecer, mas o dia que acontecer, os nossos postos estão preparados para atender esse tipo de veículo. A gente está também atento ao mercado de e-commerce, que só vem crescendo, e a gente sabe que tem uma parcela grande de pessoas que não tem porteiro em casa, ou então moram em casa, moram sozinhos, não tem ninguém para receber uma encomenda. A gente tem armários inteligentes nos postos, que as pessoas podem comprar no e-commerce e escolher receber no posto mais próximo da sua casa. Outra inovação, a gente está instalando hologramas dentro das lojas de conveniência, a MPM, nossas, então esse hambúrguer aqui, ele está representado ali através, seria o equipamento de holograma, mais uma vez a gente buscando prender a atenção do consumidor de maneira inovadora, de maneira mais eficiente. A gente ano passado realizou, a gente realiza muitas promoções, a gente é uma empresa de varejo, e a gente tenta inovar através das promoções que a gente realiza, e a maneira que a gente encontrou aqui foi de usar a realidade aumentada, a gente é patrocinador do Rock in Rio, e a gente fez uma promoção que premiava as pessoas para ir no dia do festival, a gente soltou ônibus adesivados pela cidade, e as pessoas, através do nosso aplicativo de realidade aumentada, escaneavam esses ônibus e sabiam na hora se ganhavam um par de ingressos para ir para a cidade do Rock e assistir o Rock in Rio. A gente fez uma inovação bastante interessante, a gente é uma das três empresas no Brasil que tem o seu domínio próprio de internet, isso significa que o nosso site, ele não tem o .com.br, ele é site.ipiranga, só, então através desse domínio próprio as pessoas vão ter muito mais segurança, é um movimento de tecnologia, mas também de dar segurança aos consumidores, que toda vez que ele vê um domínio .ipiranga, ele está em um ambiente controlado pela Ipiranga, seguro, não é passível de nenhum tipo de ataque virtual. A gente lançou um produto também que na marca dele, é um produto de gasolina aditivada, e na marca dele ele dá exatamente ao consumidor o benefício desse produto. Os nossos concorrentes falam que o produto de gasolina aditivada entrega potência, não é verdade. O produto de gasolina aditivada entrega somente o aditivo da limpeza, então a gente tomou uma decisão estratégica de botar o nome do produto exatamente com o que o produto entrega. Então, DT vem de detergência e clean de limpeza, DT clean é o nome do produto que a gente lançou. Eu trouxe aqui todos esses cases para provocar a vocês, o que vocês podem fazer de diferente a partir de agora, certamente vocês já conheciam as ferramentas de design e think, é muito mais porque às vezes a gente pensa que a inovação é um bicho de sete cabeças, ela é uma coisa muito complexa, uma coisa muito, vamos dizer que não é trivial, mas não é verdade, muitas vezes a inovação está muito mais perto da gente do que a gente imagina, basta a gente se atentar para isso e começar a praticar a inovação que está dentro de cada um de nós. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. 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 Obrigado.